Levantei, com a cabeça fora do lugar Parei pra abastecer e de quebra lancei a band Pronto pra incendiar Me toquei Tipo tudo início de rolê Bate aquela fadiga e essa vida bandida Meu corpo pede pra viver Ultrapassando uma hora, não dá mais pra dormir O espírito da rua vem falar mais alto aqui Meu corpo acelerado, nesse mundo parado De carro rebaixado, estilo Dubson topado Eu to desgovernado sim Diz que o Dundis andou E avisa que agora o bonde vai tocar o terror Avisa pra trazer, aspira pra chapar Explica pra essas dona que hoje o frevo é open bar Open bar de amor Open bar de um whisky Fumaça serve batom Open bar de amor De beijo com tequila, limão na boca e champanhe Open bar de amor Open bar de um whisky Fumaça serve batom Open bar de amor De beijo com tequila misturado com champanhe Open bar Faz outro combo Mais um naguilê Pede esses mano pra aumentar o som E quando o novo dia amanhecer Elas só vão querer desfrutar diversão E entre uma dona e outra Eu to moendo entre uma boca e outra Eu to curtindo entre uma cama e outra Eu to dormindo Tá mulher na mente Confesso que eu to perdido Ei Clebim, me ajuda aqui pô Eu to desgovernado sim Diz que o Dundis andou E avisa que agora o bonde vai tocar o terror Avisa pra trazer, aspira pra chapar Explica pra essas dona que hoje o frevo é open bar Open bar de amor Open bar de um whisky Fumaça serve batom Open bar de amor De beijo com tequila Limão na boca e champanhe Open bar de amor Open bar de um whisky Fumaça serve batom Open bar de amor De beijo com tequila misturado com champanhe Open bar Sim Poder Tера A Tener